A fibromialgia é uma doença crônica, ela é caracterizada pela dor no corpo todo. É um distúrbio em que a dor é uma aumentada muito, amplificada muito, e as sensações que normalmente não provocariam dor começam a causar esses sintomas dolorosos. A dor pode piorar com o estresse, com a falta de sono e até mesmo com a mudança repentina do clima. A causa exata da fibromialgia não é conhecida, mas muitos gatilhos podem estar envolvidos nesse desenvolvimento. Os pesquisadores acreditam que ela é um problema na maneira com que o nosso cérebro interpreta e transmite os sinais da dor. A fibromialgia é mais frequente nas mulheres e geralmente afeta pessoas jovens e de meia-idade. Pode acontecer após um trauma emocional e até mesmo um trauma físico. Os sintomas é a dor principal, que ocorre no corpo todo. A dor da fibromialgia é variável e pode piorar, como eu falei, durante crises de falta de sono, de estresse e até mesmo do clima. A pessoa com fibromialgia também pode ter sensações de queimação, de formigamento e ainda ter aquela impressão de que algumas partes do corpo estão inchadas. A fadiga ocorre em 90% dos portadores, os quais podem ter também dificuldade na memória, problemas relacionados com sono, tristeza, ansiedade, diarreia ou constipação, problemas urinários e pernas também inquietas. Em relação ao diagnóstico, não existe um exame que possa fazer o diagnóstico da fibromialgia. Ela só pode ser diagnosticada pelo médico durante uma consulta, porque existem aí outras doenças que causam dor no corpo todo. Então, ele vai fazer várias perguntas sobre a dor, sobre o sono, o humor, em alguns casos de dúvidas, pode solicitar algum exame. O tratamento da fibromialgia inclui prática de atividade física, de fisioterapia e também das medicações. O exercício físico regular vai ajudar muito a melhorar a dor e fortalecer os músculos. O início deve ser gradual e lento, e é comum que a dor piore nos primeiros dias. A fisioterapia também é muito útil. Outro tratamento não medicamentoso inclui a acupuntura, uma psicoterapia também. Quantas medicações que o seu médico pode prescrever? Alguns deles da classe dos antidepressivos e o anticonvulsivantes. Isso mesmo. Mas isso não significa que você tenha convulsões ou depressão, tá? Esse remédio, ele vai ajudar a reduzir a dor. Em relação às causas, a causa exata da doença ainda não é conhecida, como eu falei, mas também tem muitos gatilhos que pode acabar desenvolvendo a fibromialgia. Os pesquisadores acreditam que ele é um problema na maneira com que o cérebro vai interpretar ou transmitir os sinais da dor, como eu falei. Em relação à pessoa que tem fibromialgia conviver aí no trabalho, a dor causada por ela pode limitar em algumas atividades diárias. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas para reduzir esse impacto da doença no trabalho. Recomendo-se ajustar alguns recursos para facilitar, tá? Se a pessoa trabalha sentada, a posição da cadeira, da mesa e a postura mais adequada, o assento do carro, do veículo e a direção mais confortável. Em relação aos exercícios, além de fortalecer as partes do tratamento da fibromialgia, vai ajudar nas articulações, no funcionamento dos movimentos, na forma apropriada de proteger, através do fortalecimento dos músculos e ao redor deles. Um fisioterapeuta vai ajudar muito para melhorar a pessoa, para poder realizar um programa de exercícios para facilitar em relação à fibromialgia. Utilizar bebidas alcoólicas não é recomendável para as pessoas com fibromialgia, porque pode interagir aí com algumas medicações utilizadas no tratamento. Fumar também pode piorar os sintomas da doença e torna o tratamento mais difícil. A pessoa com fibromialgia pode viajar desde que consulte o seu reumatologista antes, porque é importante um planejamento com antecedência para uma viagem mais segura e tranquila. Apesar da fibromialgia não afetar diretamente o libido, a dor, a fadiga, a dificuldade emocional pode afetar sim a vida sexual. As pessoas podem ficar confortáveis em saber que o sexo, a intimidade pode e deve ser mantido. Em relação à gravidez, não interfere a fibromialgia na fertilidade, ou seja, as pessoas com a doença possuem a mesma chance de engravidar em relação a outras pessoas saudáveis. Além disso, a fibromialgia não interfere no desenvolvimento do bebê ou do recém-nascido. É importante ressaltar que muitas medicações utilizadas no tratamento da fibromialgia são proibidas ou devem ser evitadas durante a gestação. Por isso, avise o seu médico antes se há o desejo de engravidar para que haja um planejamento de como vai ficar o tratamento, de uma forma que a doença não fique desconfortável, mas que ao mesmo tempo não afete o bebê. Manter uma dieta saudável também ajuda muito a reduzir aquela carga das articulações, como os joelhos, coluna e quadril. Infelizmente, não existe aí uma dieta específica que altere o curso da fibromialgia ou qualquer outro tipo de artrite. Além disso, nenhuma medicação natural provou ser eficaz no tratamento da doença. Os pacientes com fibromialgia devem sempre perguntar ao médico que suplemento ou terapia alternativa vai ajudar a interagir com as medicações. É muito importante que você que tem fibromialgia tenha consultas regulares com o seu médico, com o reumatologista, realiza os exames periodicamente, conforme é solicitado. O uso regular das medicações de forma correta também é muito importante. Então, qualquer inconveniência encontrada deve ser discutida com o seu médico para avaliar a troca de medicamentos, se for o caso. Gostou desse conteúdo? Já deixe o like, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no Artrite Rematóide, Muita Lei das Juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp. Vem participar, vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com as outras redes sociais do Artrite. Bora ler mais comentários? Se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler os seus comentários. No vídeo, íngua na virilha, pescoço ou axila, a Ângela Viçosa falou, olha, meu pai amado, eu tenho nos três lugares. Menina, espero que melhore, tá bom, Ângela? Beijo pra você. Vamos ver mais um aqui. No vídeo, Artrite Rematóide pode afetar os dentes? A Rosângela Santana falou, olá, boa tarde. Mas não é só contrários, problemas de gengiva ou outro tipo de procedimento dentário que pode dar Artrite Rematóide? Eu estava vendo um vídeo no YouTube, a entrevista da Renata Banhari. Me parece que foi uma infecção no dente que começou tudo. Isso depende de cada caso. Pode sim acontecer, sim, de alguma infecção acabar desencanteando a Artrite. Mas a maioria dos pacientes que têm Artrite acabam tendo problemas, sim, dentário, acabam tendo sensibilidade, acabam tendo cálice com mais intensidade. Tem casos de pessoas que perderam todos os dentes por conta da Artrite. Óbvio que cada caso é o caso, tá, Rosângela Santana? Mas sim, pode ocorrer, sim, da pessoa ir fazer um procedimento dentário, ter infecção e acabar desencanteando, sim, uma Artrite Rematóide. Um beijo pra você e obrigado por compartilhar aqui com a gente, tá? Vamos ver mais um aqui, acho que tem só mais um. Mandar um beijo pra minha amiga Nivanete. Beijo, Nivanete! E é isso, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que sim. Um beijo no coração e até o próximo Artrite Rematóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau!